Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Te puxando pela nuca, te deixando arrepiada Segura o pipoco, brutanhada Elas querem agrobói, elas querem agrobói Deixa a casa dos playboy pra ir pra roça com os cowboy Rancho do 7, Country Store, derriba a gente para amar Leve a casa, leve o carro, eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Rancho do 7, Country Store, a loja mais sertanejada em Haiti Tudo no mundo, Country, você encontra no Rancho do 7, Country Store O WhatsApp, 0439-9672-8674 O sangue caipira corre em minhas veias Meu cantar é firme, a voz não mamei, meus dedos ponteiam A ideia é sua A produção é dele DJ Robson Caetano DJ Robson Caetano A baila doce A baila doce Esse corpinho tem o gueto a dançar, essa ainda vai lá Rancho do 7, Country Store, botando os frutos pra dançar Mas é que eu sou safado, bandido, tarado E amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Vem outro e faz na rua Mas é que eu sou danada, bandido, tarado E amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Você vai achar na rua AJ Robson Caetano Ai no doce Ai no doce Pode confessar pra mim Que curte minha pegada Te puxando pela nuca Te deixando arrepiada E a gente se pega É assim que resolve Tô afim do vap-vap Na falta do que fazer Então faremos o love Eu sei que você gosta Pode confessar pra mim Que adora teus beijinhos Tira minha roupa Sabe me deixa louca E eu te quero tudinho E se não tem assunto Vou fingir Estar do dói Vem amor e socorre Eu quero você Na falta do que fazer Então faremos o love Barracão vem a sobrar Pode acender o cigarro do trem Vai ferver de novo De novo Rancho do set Que é o tristor Iba de Maraná 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 Mas é que eu sou safado Bandido Tarado E amor a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Vem outro e faz na rua Mas é que eu sou Danada Bandida Tarada E amor a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Você vai achar na rua Pode confessar pra mim Que curte minha pegada Te puxando pela nuca Te deixando arrepiada E a gente se pega É assim que resolve Tô afim do rap Na falta do que fazer Então faremos o love Eu sei que você gosta Pode confessar pra mim Que adora meus beijinhos Tira minha roupa Sabe me deixa louca E eu te quero tudinho E se não tem assunto Vou fingir Estar do dói Vem amor e me socorre Eu quero você Na falta do que fazer Então faremos um love Então faremos um love Mas é que eu sou Danada Bandida Tarada E amor a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Você vai achar na rua Rancho do Sertigal Tristão Roseta Os mensagens se terminou Não teve consideração E antes de me bloquear Mandou só a metade De um coração A minha sorte é que eu achei uma saída, os contatinhos vivos salvam minha vida E eu não fiquei sofrendo em casa, DJ Robson Caetano Põe no doce Localiza aí bebê, olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, tô, é na maldade Com as novinhas, o rabetão acabando com a saudade Localiza aí bebê, olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, tô, é na maldade Com as novinhas, o rabetão acabando com a saudade E elas descem, e elas descem Com a mexida dessa raba, que jeito que não te esquece E elas descem, e sobe em pina E César, o Bosque e o Gabriel no paredão com as novinhas Aqui é a Robson Caetano A minha sorte é que eu achei uma saída, os contatinhos vivos salvam minha vida E eu não fiquei sofrendo em casa, e tô dando virote na balada Localiza aí bebê, olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, tô, é na maldade Com as novinhas, o rabetão acabando com a saudade Localiza aí bebê, olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, tô, é na maldade Com as novinhas, o rabetão acabando com a saudade E elas descem, e elas descem Com a mexida dessa raba, que jeito que não te esquece E elas descem, e sobe em pina E César, o Bosque e o Gabriel no paredão com as novinhas Aí é Roseta Localiza aí bebê Rancho do Sete Country Store E vai de Paraná Os vizinhos estão ligando, reclamando que o som tá muito alto E que o barulho aqui de casa dá pra ouvir a tela do bairro Planalto Que vão tentar na prefeitura conseguir até uma ordem de despejo E que é uma música de louco, esses funk, bancadão e sertanejo Mas meus amigos não dão outra opção Chego aqui em casa e não vão embora não E tão querendo acabar com nossa festinha Eu já resolvi tudo, então E oi, sai vizinha Pode ligar e reclamar, dizem que mais não tem respeito Eu sou amigo do prefeito Pode chamar o delegado Soldado ou a milícia Eu sou amigo da polícia Pode ligar e reclamar, dizem que mais não tem respeito Eu sou amigo do prefeito Pode chamar o delegado Soldado ou a milícia Eu sou amigo da polícia A gente tá na traia, lança boiada Boiada DJ Robson, Caetano O Brasil para E a roceta pega Eu sou amigo da polícia Chega mais pra cá que a festa já tá bombando Fica à vontade, hoje sou eu que tô pagando O som é massa, a música é bacana Mas que som é esse? É a de ser Os vizinhos estão ligando, reclamando que o som tá muito alto E que o barulho aqui de casa dá pra ouvir a tela do bairro Planalto E vão tentar na prefeitura conseguir até uma ordem de despejo E que é uma música de louco, esses funk, bancadão e sertanejo Mas meus amigos não dão outra opção Chego aqui em casa e não vão embora não Então querendo acabar com nossa festinha Eu já resolvi tudo, então relaxa aí vizinha Pode ligar e reclamar, dizer que nós não tem respeito Eu sou amigo do prefeito Pode chamar o delegado, soldado ou a milícia Eu sou amigo da polícia Pode ligar e reclamar, dizer que nós não tem respeito Eu sou amigo do prefeito Pode chamar o delegado, soldado ou a milícia Eu sou amigo da polícia Olha, 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 olha accommodate Tá bonita aqui, olha Deixa mais pra cá que a festa já tá bombando Fica à vontade, hoje sou eu que tô pagando O som é massa, a música é bacana Mas que som nesse? É a de som e a lana Pode ligar e reclamar, dizer que nós não tem respeito Eu sou amigo do prefeito Pode chamar o delegado, soldado ou a milícia Eu sou amigo da polícia Pode ligar e reclamar, sei que nós não tem respeito Eu sou amigo do prefeito Pode chamar o delegado, soldado ou a milícia Eu sou amigo da polícia Eu sou amigo da polícia Eu sou amigo da polícia Rancho do Sertigal Tristor Eu sou amigo da polícia Seus amigos falam o tempo inteiro Fica criticando meu paeiro Fala que eu sou atrapalhado Só porque eu ando a cavalo Zoa que nós fala errado Errado nós fala porque quer Nós entende bem mesmo, é a língua das mulheres Nós entendem bem mesmo, é a língua das mulheres Elas que é agroboy Elas que é agroboy Deixa a casa dos playboy pra ir pra roça com os cowboy Deixa a casa dos playboy pra ir pra roça com os cowboy Ela se é agro boy, ela se é agro boy Deixa a casa do playboy pra ir pra roça com o cowboy Deixa a casa do playboy pra ir pra roça com o cowboy Aqui é a Robson, tá cheio DJ Robson, Caetano, vixi, aí é bonito Seus amigos falam o tempo inteiro, fica criticando meu banheiro Fala que eu sou atrapalhado, só porque eu ando a cavalo Zoa que nós fala errado, errado nós fala porque quer Nós entendem bem mesmo, é a língua das mulher Nós entendem bem mesmo, é a língua das mulher Elas que é agro boy, elas que é agro boy Deixa a casa do playboy pra ir pra roça com o cowboy Deixa a casa do playboy pra ir pra roça com o cowboy Elas que é agro boy, elas que é agro boy Deixa a casa do playboy pra ir pra roça com o cowboy Elas que é agro boy, elas que é agro boy Deixa a casa do playboy pra ir pra roça com o cowboy Elas que é agro boy, elas que é agro boy Deixa a casa do playboy pra ir pra roça com o cowboy Elas que é agro boy Rancho do Sértil Calcristor E Baiti Araná Me conheceu na vaquejada derrubando o boi Sabe que a roça é minha paixão Nunca foi um motivo pra afastar nós dois Só que agora você quer separação Parece que depois que acabou o amor Tá querendo tudo que o vaqueiro tem E tá pedindo o divórcio e a separação de bens Leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo E a chave do caminhão Leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo E a chave do caminhão Aí é Roseta! Diretamente do monte do Paraná D.J. Robson Caetano Pra você não parar de dançar Brasil! Se me conheceu na vaquejada derrubando o boi Já sabe que a roça é minha paixão Nunca foi um motivo pra afastar nós dois Só que agora você quer separação Parece que depois que acabou o amor Tá querendo tudo que o vaqueiro tem Tá pedindo o divórcio E a separação de bens Então leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo E a chave do caminhão E leve a casa, leve o carro Eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo E a chave do caminhão Meus amigos me perguntaram lá na escola quando eu creio que eu vou ser Eu falei que eu quero o meu cavalo Eu sou formado na pecuária O menino da pecuária Conta a ponta o Brasil tem boiadeiro Movimentando a parada Não é a toa que o PIB começa com P de pecuária Eu não tenho carro importado Mas arrailo que é do anjo toda suja de barro Calcula o valor que dá o gado Quantas Ferrari tem aqui nesse pastor Os menino da pecuária Os menino da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de balha Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Os meninos da pecuária Pega no brilho, pega no brilho, joga lá DJ Robson Caetano Põe no doce Eu não tenho carro importado Mas a raiva o que é do ano Toda suja de barro Tranquilo o valor que dá o gado Quantas Ferraris tem aqui nesse Rancho do Sertigal Tristor Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de balha Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de balha Não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Fala comigo Arroba trezentos conto Uma carga de boi De vinte boi Gordo com vinte arroba Senta aqui, aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Rancho do Sertigal Tristor E Baitim Paraná Aqui DJ Robson Caetano Atenção senhores calvois Rancho do Sertigal Tristor Botando os bruto pra dançar Dançar Vem Playboisada, seus dias estão contados O que vocês andam prometendo eu faço Minha caminhonete de som tá lotado E a mulherada eu pego até no laço Eu chego chegando Chicote estralando Quem falou que é moda Acabou se enganando Quando você tá indo Eu já vou voltando Não repara não Que só tá começando Sai do chão, velho! Corre no cento e vinte Que no doze é pouco Os calvóis vão dominar o mundo todo Corre no cento e vinte Que no doze é pouco Os calvóis vão dominar o mundo todo Marco da mãe Enverteu o pulo Botou na traia Firme no boi Os oito segundos Passa fora Pode descer Os calvóis vão dominar o mundo todo Rancho do set de Country Store E vai de Paraná Marco Brasil Filho DJ Kevin Conrado e Alexandre Eu chego chegando Chicote estralando Quem falou que é moda Acabou se enganando Quando você tá indo Eu já tô voltando Não repara não Que só tá começando Sai do chão, velho! Corre no cento e vinte Que no doze é pouco Os calvóis vão dominar o mundo todo Corre no cento e vinte Que no doze é pouco Os calvóis vão dominar o mundo todo Corre no cento e vinte DJ Kevin Continua acelerando Com Marco Brasil Filho E Conrado e Alexandre Os calvóis vão dominar o mundo todo systematic Lequeza do clube ainda Música Respeta sobre Tebre Maaca sobre Maaca Música Rancho do set de Country Store E vai de Paraná Paraná Marcado o meio-dia Pra começar bem devagar Meia caixinha por cabeça É o ingresso pra entrar Onde tem fumaceiro voando Umas rodas de mil novecentos e tantos Só chega aquela É só chega aquela As capotas de som levantando Poeira subindo, botina sujando Hoje é pra derramar Então deixa derramar As quatro por quatro já tá quase oito por oito Se alguém reclamar, nós aumenta o dobro As quatro por quatro já tá quase oito por oito Se alguém reclamar, nós aumenta o dobro As quatro por quatro já tá quase oito por oito Se alguém reclamar, nós aumenta o dobro As quatro por quatro já tá quase oito por oito Se alguém reclamar, nós aumenta o dobro Tá fritando, tá fruendo Desculpa te falar Mas nós aumenta mesmo Nós aumenta mesmo Tá fritando, tá fruendo Desculpa te falar Mas nós aumenta mesmo Nós aumenta mesmo Aô DJ Kevin Bruno e Barreto Arrepia moça Alô Gabi Violeira Alô Bruno e Barreto Hoje é só o que, menino? Hoje é só farra Ping e foguete, hein? Da marca do meio-dia Pra começar bem devagar Meia caixinha de cerveja É o ingresso pra entrar Onde tem fumaciro voando De umas modas de mil novecentos e tata É só chegar que é lá É só chegar que é lá As capotas de som levantando Poeira subindo Botina sujando Hoje é pra derramar DJ Robson Caetano Baila doce Baila doce As quatro por quatro Já tá quase oito por oito Se alguém reclamar Nós aumenta o dobro As quatro por quatro Já tá quase oito por oito Se alguém reclamar Nós aumenta o dobro As quatro por quatro Já tá quase oito por oito Se alguém reclamar Nós aumenta o dobro As quatro por quatro Já tá quase oito por oito Se alguém reclamar, nós aumenta o dobro Tá fritando, tá fervendo, desculpa te falar Mas nós aumenta, memo, nós aumenta, memo Tá fritando, tá fervendo, desculpa te falar Mas nós aumenta, memo, nós aumenta, memo Eita, luzinho! Rancho do Cética Autristor Botando os bruto pra dançar Eu tô pagando sete na latinha Pra eu chapa vai umas dezessete A bomba patrocina o Neymar E a de dois patrocina o mestre E eu também sou jogador Só que jogo é pra dentro E o que tiver na frente eu tô bebendo Brama School, Latinho Log Neck Deixa o Bebo Alegre patrocina nas zumbagens Brama School, Latinho Log Neck Deixa o Bebo Alegre patrocina nas zumbagens Brama School, Latinho Log Neck Deixa o Bebo Alegre patrocina nas zumbagens Brama School, Latinho Log Neck Deixa o Bebo Alegre patrocina nas zumbagens É desse jeito hein E pra pedir se patrocina mais nós Chega pra cá meus parceiros Rubi Barreto E eu tô pagando sete na latinha Pra eu chapa vai umas dezessete A Buma patrocina o Neymar E a Adidas patrocina o Messi E eu também sou jogador DJ Robson Caetano apertou Toca pro pai Pra mais qual latinha o long neck Deixa um beba alegre patrocina nós ambev Pra mais qual latinha o long neck Deixa um beba alegre patrocina nós ambev Pra mais qual latinha o long neck Deixa um beba alegre patrocina nós ambev Pra mais qual latinha o long neck Deixa um beba alegre patrocina nós ambev Pra mais qual latinha o long neck Deixa um beba alegre patrocina nós ambev Pra mais qual latinha o long neck Deixa um beba alegre patrocina nós ambev 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 Segura nós ambev Os agrobóis, os agrobóis Quem vê essa fazenda grande e cheia de gado Não sabe a metade É que meu pai foi correria num suor danado E eu fiz faculdade A primeira terra que eu arei, a primeira soja que eu plantei Primeiro cavalo que eu andei Hoje eu tô na colheitadeira e meu velho de bobeira Cheio de orgulho e felicidade Hoje eu pego a minha caminhonete e o dinheiro da soja Vai tudo pros graves E quando acaba o agro, quando acaba o mato Quando acaba o gado, eu também vou junto Mas o agro nunca para no rodeio, aquejada Os pleba fica de cara, nós vai dominar o E quando acaba o agro, quando acaba o mato Quando acaba o gado, eu também vou junto Mas o agro nunca para no rodeio, aquejada Os pleba fica de cara, nós vai dominar o E sem mais Primeiro cavalo que eu andei Hoje eu tô na colheitadeira e meu velho de bobeira Cheio de orgulho e felicidade Hoje eu pego a minha caminhonete e o dinheiro da soja Vai tudo pros graves E quando acaba o agro, quando acaba o mato Quando acaba o gado, eu também vou junto Mas o agro nunca para no rodeio, aquejada Os pleba fica de cara, nós vai dominar o E quando acaba o agro, quando acaba o mato Quando acaba o gado, eu também vou junto Mas o agro nunca para no rodeio, aquejada Os pleba fica de cara, nós vai dominar o E sem mais, sem mais, respeita a roça carai E sem mais, sem mais, respeita a roça carai Ajeita na praia, lança a boiada Aí meu compadre Redão fala Rancho do Certo e Caltristor Botando os bruto pra dançar Estão chamando ele de agro-boy Não tô me acostumando com isso não Na cidade já tem os playboy Prefiro que me chamem de colonão Ninguém sabe o que ele sofreu Pra ter tudo que eu conquistei Aquele que zombava se arrependeu E hoje me trata igual um rei As novinhas hoje não querem mais os caras da cidade Se uma colheitadeira vale mais que uma Ferrari As novinhas tão querendo os cara que vem do mato Que cada trator vale mais do que um camaro As novinhas hoje não querem mais os caras da cidade Se uma colheitadeira vale mais que uma Ferrari As novinhas tão querendo os cara que vem do mato Que cada trator vale mais do que um camaro Eu disse âm, 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 passar veneno de avião Olha quem chegou É o tal do colonão Eu disse âm, 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 passar veneno de avião Olha quem chegou É o tal do colonão DJ Robson Caetano Na onda do som O pessoal da rua tá repetindo isso aí Paca Alô Robson Caetano Toca lá Toca lá Ninguém sabe o que ele sofreu Pra ter tudo que eu conquistei Aquele que zombava se arrependeu E hoje me trata igual um rei As novinhas hoje não querem mais os caras da cidade Se uma colheitadeira vale mais que uma Ferrari As novinhas tão querendo os cara que vem do mato Que cada trator vale mais do que um camaro As novinhas hoje não querem mais os caras da cidade Se uma colheitadeira vale mais que uma Ferrari As novinhas tão querendo os cara que vem do mato Que cada trator vale mais do que um camaro Eu disse âm, 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 passar veneno de avião Olha quem chegou É o tal do colonão Eu disse âm, 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 passar veneno de avião Olha quem chegou É o tal do colonão As novinhas hoje não querem mais os caras da cidade Se uma colheitadeira vale mais que uma Ferrari As novinhas tão querendo os cara que vem do mato Que cada trator vale mais do que um camaro Eu disse âm, 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 passar veneno de avião Olha quem chegou Já nasceu comigo dentro do meu peito E trato com carinho o meu dom divino Por esse instrumento eu sou fascinado Se penso em viola e no seu ponteado Fico emocionado Desde menino Ouvindo vovô e meus tios tocando Minha doce infância ficou recordando Quantas cantorias cresci assistindo Ao lembrar agora Depois de homem feito Pego na viola e abraço no meu jeito Como se acordando De um sonho lindo Pra ser cantador E predestinado O sangue caipira corre em minhas veias Meu cantar é firme A voz não bambê Meus dedos ponteiam Em compasso marcado Alô galera do rodeio Aqui quem fala é o Mircambra A mixagem em cima da pinta DJ Robson Caetano Gostar de outro estilo Tentei e não consigo Não é por capricho Mas trago comigo Gosto definido por moda raiz E fazendo parte do meu dia a dia Se canto uma moda Transmito alegria É na cantoria Que me sinto feliz Aos fãs da viola agradeço cantando Se violeiros foram Estamos chegando E me ponteando com voz afinada Esse corpinho teu aguenta dançar Essa ainda Lindas melodias Busquei no passado Velhos violeiros Por mim são lembrados E trouxe meus versos Na minha jornada Pra ser cantador E predestinado O sangue caipira Corre em minhas veias Meu cantar é firme A voz não mamei Meus dedos ponteiam Em compasso marcado Em compasso marcado Um cavalo trocou por miséria Um gato e dois cachorros Três pratos e uma tigela Desanimei Meu casamento foi um fiasco Não demorei Não demorei pra pedir o divórcio Minha mulher quase teve um troço Quem nasceu peão Vai morrer peão Quem nasceu no mato Não é domesticado Eu tô voltando pra vida de antes Com meu cavalo e na mão Verrante Quem nasceu peão Vai morrer peão Quem nasceu no mato Não é domesticado Pode ficar com tudo que eu tenho Levo minhas pingas Minha vida de volta E a liberdade de prêmio É isso daí, Bruno Reis e Tiago Vou deixar três conselhos pra vocês Que você beba cerveja trinta dias por mês Se você sentar numa mesa de truco Com o cara trucar o cê manda o seis Cê volta pro ventre da sua mãe Mas não volta com a ex E aí E aí que eu me refiro? DJ Robson Caetano Aí eu digo vixi Ela me fez chorar, vendeu a minha cela Rasgou a minha bota, jogou fora a fivela Também sei que o meu cavalo trocou por miséria Um gato, dois cachorros, três barcos e uma tigela Dizarem bem, meu casamento foi um fiasco Não demorei pra pedir o divórcio Minha mulher quase teve um troço Quem nasceu pião, vai morrer pião Quem nasceu num barco, não é domesticado Eu tô voltando pra vida de antes Com meu cavalo e na mão berrante Quem nasceu pião, vai morrer pião Segura pião! Pode ficar com tudo que eu tenho Levo minhas pingas, minha vida de volta E a liberdade de prêmio Rancho do Sertigal Tristão! Vai! Chama! Bis! É o ponto de ar, você vai entender! Che mais uma do DJ, já sabe! Simba! Simba! E eu vibra-se! Tchau! 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 Tchau!